O preço do prato feito subiu 23% em um ano e os brasileiros têm visto o vale-refeição acabar antes do fim do mês. Um levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas mostra que a inflação do prato feito leva em conta a variação de 10 itens, entre eles o arroz, o feijão, frango e legumes. A maior alta foi do tomate, que acumula uma inflação de 127% nos últimos 12 meses. A alta de preços também reduziu o poder de compra do vale-alimentação e a sua duração. De acordo com o panorama da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, o número de dias corridos necessários para esgotar o saldo do vale-refeição, em fevereiro de 2022, foi em média de 24 dias. Já no mesmo período de 2020, pré-pandemia, era de 27 dias. Siga bem informado, nos acompanhe, se inscreva no nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Deixe seu like nesse vídeo e também compartilhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.